Música Fala rapaziada do canal Poleconstein, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, sejam muito bem vindos mais uma vez, mais um vídeo pra vocês Espero que vocês gostem, que vocês curtam Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aí o que vocês acharam, beleza? Hoje a gente tá trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma FT10 Os jogadores são Xijia vs Adia O segundo player, Adia, eu acredito que todos vocês já conhecem, né? Tem algumas FT's dele aqui no canal É um jogador muito forte aí de Taiwan, né? Inclusive por jogar com personagens aí bem variados, né? O trio do cara Angel, Jun e Xiangfei Um trio bem diferenciado Esse primeiro player, chamado Xijia É um jogador aí de Hong Kong É isso mesmo, um jogador de Hong Kong Olha só o que a KOF 2012 UM tá fazendo aí no Playstation 4, né? Tá trazendo até jogadores de Hong Kong, né? Eu me lembro de ter visto Um jogador de Hong Kong Há muito tempo no canal do Poleconstein Mas Eu não sei exatamente se era esse player aí Mas a gente sabe, né? Os que são aqui do canal, que sempre acompanham É muito raro a gente ver algum jogador de Hong Kong Normalmente é sempre Taiwan, Japão Né? Taiwan e Japão ali São... E China, né? A gente tem o Xiao Hai aí, que é da China também Mas o que predomina é Taiwan e Japão, né? Então, sinceramente, Hong Kong pra mim, né? É uma grande novidade Inclusive eu também já gostei bastante do primeiro player Pelo trio dele também, né? Um trio bem diferenciado Angel, Jun e Chris Orochi, né? Ambos os dois jogadores aí, né? Jogando com um trio bem... Assim, bem justo, na minha opinião São três personagens aí Na verdade, não os três, né? Mas a Angel e o Jun São dois personagens muito difíceis de se dominar, né? A gente sabe que não é pra qualquer um Então, eu confesso pra vocês que eu Admiro bastante, né? Os jogadores aí que Utilizam esses personagens Que a gente não vê com tanta frequência, né? E eu não tenho dúvidas aí Que vai ser uma FT fortíssima, né? Então, sem mais delongas Bora pra FT A gente vê aí que a primeira ficha Já tá sendo muito disputada, né? Olha aí Nosso amigo Shidia Jogando muito bem Já levou praticamente Dois personagens aí Do nosso amigo Adia FT mal começou Extremamente disputada Vamos ver aí Quem é que vai fazer O primeiro ponto, né? Quem é que vai fazer A primeira ficha E olha só Ele consegue aí Levar mais um personagem Levando de Strike, meus amigos É isso aí É... Até Hong Kong aí Né? Agora está presente aí também No Playstation 4 Esperamos que apareça mais jogadores Né? De Hong Kong também E olha só Colocou a Shang-Fei no canto Pressão muito grande E ele consegue ali Aplicar o combo Shang-Fei Já com quase 50% do life Ele deve estar só esperando Uma brecha aí, né? Da Shang-Fei Para conseguir encaixar um combo da Angel Está com 3 barras Se encaixar um combo aí Um combo estourado da Angel, né? A gente sabe que É uma quantidade de life muito alta, né? Se pegar agora Já finaliza E ele leva aí a primeira ficha De Strike, meus amigos Será que vamos ter um lindíssimo 3x1 aí? Logo na primeira ficha E olha só O Adia conseguiu tirar Né? Pelo menos Se perder De Strike Não vai ser A princípio, né? Nessa primeira ficha Como eu falei Já deu para perceber Que ambos os jogadores aí São muito fortes, né? E tem um nível muito próximo, né? Já deu para ver aí Que eles têm ali Um nível bem parecido, né? E eu acredito que vai ser Muito disputada Do começo Ao fim Olha só Farofo Horyuki Ele farofa novamente Dessa vez O Shijie não perdoou E conseguiu finalizar Fazendo aí a sua Primeira ficha É isso aí, meus amigos 1x0 Se você está vendo o vídeo Chegou agora Deixa o like aí Não esquece de comentar também O que você achou, né? E se inscrever no canal Tem muitas pessoas Que acompanham o vídeo Não são inscritas Se inscreve no canal Para você não perder Nenhum vídeo Mais uma vez aí Angel vs Angel Me parece que a gente Vai ter aí agora Mais uma Angel muito forte, né? Até então Na minha opinião A Angel mais forte Dos jogadores asiáticos É a do Adia A gente sabe Que o Waze Ele também tem Uma Angel muito forte Mas Sinceramente Comparando a do Adia Com a do Adia E pra mim a do Adia É melhor, né? Mas Tudo indica aí Que agora a gente Vai ter aí Mais uma Angel Muito forte aí Já deu pra ver Que o nosso amigo Shidia joga muito bem Com ela também E olha só Dessa vez aí O Adia conseguiu Saiu sair na vantagem Levou a Angel Praticamente sem perder Nenhum life E agora a ficha Fica totalmente favorável Pra ele, né? Vamos ver qual vai ser O desfecho Entre Jun Versus Angel Olha só A Angel do nosso amigo Adia Já encheu a sua terceira barra E ele tentou O macete ali com o Jun Não deu certo O Adia conseguiu Defender muito bem Novamente aí Eles vão pro meio de tela Tá se posicionando Muito bem com o Jun Precisa levar essa Angel Com urgência Não pode mais perder life Olha só O Adia não dá espaço Ele continua vindo pra cima Mais uma vez aí Os jogadores vão pro meio de tela Meus amigos Que FT round Bem difícil aí, né? Muito disputado O Jun Tentou colocar pressão Ali no canto Olha aí O Adia gasta a sua barra Pra tentar colocar pressão Ficou com menos de 50% Do life E ele arrisca ali O especial da Angel Acabou dando muito certo, né? Já tirou aí Mais de 50% do life E ele continua vindo pra cima E finalmente O Shidia conseguiu Tirar, né? A Angel Essa questão Na verdade A Angel aqui na Coffee Wemmy Ela consegue fazer especial Tipo No vento, né? Do nada ela consegue fazer especial Não precisa ser exatamente Com combo Na Coffee 2002 Dois clássica Você só consegue fazer o especial dela Diante de algum combo, né? Ou algum golpe Aqui não Aqui você já consegue fazer direto Isso foi muito legal Essa alteração, né? Melhorou mais ainda A Angel E olha só Esse combo do Jun Meus amigos Que que é isso? Combo lindíssimo É do Jun Olha só A quantidade de life E ele consegue levar o Jun Ali Do Adia Que recuperação Sensacional Na verdade Na verdade aí O Jun Do Adia Praticamente Nem encostou, né? Na No Jun Do Shidia E agora O Adia No seu último personagem Chega e feia Colocou no canto Olha aí Ele tenta ali Aplicar o Shine Combo Ele continua Vindo pra cima Shidia não quer Gastar a sua única barra Pra sair da pressão Olha só Conseguiu Aplicar o golpe Do Jun E o Adia Arrisca ali O especial da Shang-Fei Farofo aí Lindamente O Shidia Não perdoou Olha só Esse Jun Meus amigos O cara Nem encosta No personagem Do cara Na moral Não só Temos mais Uma Angel Muito forte Como Tudo indica aí Que teremos Mais um Jun Fortíssimo Os jogadores De Outros países Ou aqueles Jogadores Que só jogam Offline É muito legal Porque a gente Vê que eles Exploram Um número Maior De personagens Quando você Assiste As FT Na verdade Dos caras Jogando Offline A gente Vê que Tem muitos Jogadores Ali que Não são Conhecidos E que Utilizam Personagens Incríveis Como Jun Mesmo Kyo 1 Então Nem sempre O personagem Não é Utilizado por Ninguém Porque Alguns Jogadores Só jogam Offline E por isso A gente Acaba Não Presenciando Isso Mas com A migração Desses jogadores Agora para o Playstation 4 A gente está Vendo aí Um grande Número de personagens Que praticamente Não eram Utilizados A Angel Por exemplo Aqui na Coffee Warmer Era muito Pouco Utilizado Agora a gente Está vendo aí Um grande Número de Jogadores Que utilizam Ela Assim como Jun Também E dessa Vez aí A partida O round Foi muito Disputado Angel Versus Angel Uma luta Muito Difícil Porém Mais uma Vez O Adia Conseguiu Sair na Vantagem Porém Ele já está Perdendo De duas Fichas De diferença E olha Só Esse combo Clássico Que só O Adia Realiza Olha aí Colocou no canto Pressão muito Grande Da Angel Já tirou Mais de 50% Do life Do Jun E ele Continua Vindo para cima Foi para o canto Mais uma vez A situação Vai ficando Complicada Para o Jun Ele consegue Concluir O combo Bela finalização Dessa vez O Jun Não teve Tanta sorte E Agora O Shidia No seu Último personagem Chris Orochi É a primeira vez Que ele está Jogando com ele Até agora Ainda não Na verdade O Adia Não tinha chegado Ainda No último personagem Olha só Esquivou Ali do golpe Do Chris Olha aí Ele continua Vindo para cima Pressão muito Grande ali Da Angel Foram para o Meio de tela Tentou aplicar O Shidia Em combo Olha só Colocou no canto Não fez a magia Novamente Eles vão para o Meio de tela E ele consegue Aplicar o golpe Do Chris Bela finalização Chris Orochi Também é outro Personagem Muito pouco Utilizado Aqui A gente tem O único Chris Orochi Que a gente pode Dizer que é Muito forte Mesmo Na KOF 2012 É o do Xiao Hai Mas não é Um personagem Muito utilizado Pelo menos No cenário Que a gente Conhece Os jogadores Que a gente Está acostumado A ver Nenhum Deles Utilizam Tirando o Xiao Hai Mais Nenhum Situação Complicada Para o nosso Amigo Shidia Mas ainda assim Ele não desiste Está fazendo Um jogo Lindíssimo Com o Chris Um posicionamento Muito bom Olha só Colocou o Jun No canto Tentou fazer O Roryuk Era a chance Ali do Ad Fazer o combo Do Jun Não conseguiu Pode ser Que ele não tenha Outra oportunidade Dessa né Outra chance Olha só Mais uma vez O Jun foi Para o canto Conseguiu escapar Ali Foi para o meio De tela Está tendo Bastante dificuldade Para chegar Próximo do Chris E olha só Foram para o meio De tela E dessa vez Ele aplica Um belíssimo Shain combo Do Jun A situação Fica complicada Para o Shidia Está com menos De 50% Do life Ainda assim Ele não desiste E acabou Perdendo ali Na disputa aérea Né Do CID O CID Do Jun Ele tem Mais prioridade Do que o do Chris Orochi Inclusive Pelo Sprite Pelo Sprite Do golpe Na hora Na verdade O CID Do Chris Orochi Não é muito bom Para disputar No alto Ele é bom Para colocar Pressão No adversário Mas para disputar No alto Não é um golpe Muito bom E agora A gente Temos aí O Adia Fazendo sua Primeira ficha 2x1 Vamos ver aí Se ele vai empatar O jogo agora Ou se o nosso amigo Shidia Vai fazer a sua Terceira Ficha Dessa vez O Shidia Está levando A vantagem Passando o carro Por cima Da Angel Do Adia Que situação Meus amigos Situação complicada Para ambos os jogadores Olha só Tentou fazer O combo ali Levou para o canto Olha só Que combo Lindíssimo Da Angel Bela finalização Colocou no canto Pressão muito grande Caramba O Adia Teve uma recuperação Ali Fenomenal A gente vê aí Que ele Se recuperou Muito bem O Shidia Estava levando ali Praticamente De perfect E ainda assim Ele teve uma recuperação Muito boa Minerou ali Praticamente O life Da Angel Todo E agora O Adia Levou aí A Angel Finalmente Ele conseguiu Tirar Não perdeu Muito life E ambos os jogadores Agora vão para o seu Segundo personagem Jun Versus Jun Olha só Colocou no canto É hora de fazer O combo do Jun E ele faz aquele combo Clássico Cancelando no DM Jogando muito bem Agora o Adia Neutralizando Totalmente O Jun Do Shidia Ficou perdido Ali agora No meio Do round Ficou mais perdido Que segue O Entiroteio E o Adia Conseguiu levar Sem nenhuma dificuldade Vamos ver agora Como ele se sai Com o Chris Orochi A gente já viu Que ele tem um Chris Orochi Muito forte Deu para ver Fortíssimo Belo aproveitamento De counter Colocou no canto Tentou aplicar o Shai Em combo E ele consegue Encaixar O golpe do Chris Esse golpe Que não tem defesa Mais uma vez Ele aproveita Muito bem O counter Olha aí O Jun colocou no canto Teve a chance Novamente Ele aplica o golpe Do Chris Olha só Novamente Mais uma vez Já deu para ver Que ele tem uma Uma facilidade Muito grande Para aplicar Esse golpe Do Chris Mas normalmente Ele acerta Todas as vezes Conseguiu ali Levar o Jun E agora Deu para aplicar Olha só Olha só Essa finalização Da Xiangfei Lindamente E o Adia E o Adia Empata o jogo Meus amigos É isso aí Ele empata o jogo Fazendo sua segunda ficha 2x2 Que FT Que FT Sensacional Como eu falei para vocês Eu não tenho sombra de dúvidas Que será uma FT Lindíssima Uma FT muito disputada Do começo A o fim Ambos os jogadores Estão numa Numa rixa muito alta Uma rixa muito grande Para ver qual Angel É a melhor E eu confesso para vocês Que isso vai ser Uma enquete difícil Dizer qual Angel Foi a melhor Dos dois jogadores Deu para ver Que o nosso amigo Shidia Tem uma Uma Angel Também Sensacional Uma Angel Muito forte Aqui na Coffee 2002 O M Você consegue ver O nível Realmente Das Angels Por exemplo Os caras jogam Com a Angel Com um nível Muito alto Mesmo sem fazer Infinita Entendeu Então é Aquilo que eu sempre falei A Angel Não precisa de Infinita Ela é um personagem Muito bom Sem Infinita Então assim Eu não acho que quem joga De Angel Na Coffee Clássica Falando de Coffee Clássica Deveria ficar apelando Para Infinita Porque Ela não tem necessidade De Já é um personagem Muito forte Por si próprio Então Mesmo sem utilizar Esse recurso O jogador consegue Ter um nível Muito alto É um personagem Muito difícil De se enfrentar E A gente viu aí Que o Jun Conseguiu Finalmente Tirar a Angel Perder um pouquinho De Life Iniciou o próximo round Com mais ou menos 75% Do Life E ele coloca No canto Mais uma vez Aplicou aí O C&D Pressão muito grande Já encheu A sua quarta barra Olha só Ele aplica O combo Lindíssimo E ele cancela Com um especial Situação complicada Para o Shidia E mais uma vez O Jun dele Não conseguiu Fazer Muita coisa Foi aí Um boneco Bônus E novamente A responsabilidade Fica toda aí Para o Chris Orochi Vamos ver Como ele se sai Nessa situação Vai ter que jogar Muito Para conseguir tirar Dois personagens E olha só O Chris Orochi Já perdeu Cerca de 25% 25 a 30% Do Life Porém ele colocou No canto Acabou perdendo Ali na disputa aérea O Chris aí Com menos de 50% Do Life Ele continua Ele para cima Tentou aplicar O Shain Combo Olha só Arriscou O Orochi Estava muito distante Ali né Para o Ad Fazer o combo Fez apenas a rasteira Para não perder A oportunidade De tirar um pouco De Life Arriscou O Orochi Novamente Olha aí Fez o Shain Combo Meus amigos Que finalização Difícil agora Do Chris Mais uma vez Ele conseguiu Chegar no último Personagem Porém Está aí Numa certa Desvantagem Na questão Dos Lifes E olha só Esse combo Do Chris Acabou ficando Muito longe E ele não conseguiu Concluir ali O combo E Perdeu Mais uma ficha O nosso amigo Adia Vira o jogo Meus amigos Desempata aí A FT Para 3x2 E agora Há uma ficha De diferença Se você está vendo O vídeo E ainda não deixou O like Deixa o like E não esquece De comentar O que você Achou Da FT E agora A gente Temos mais uma vez Angel vs Angel Essa está sendo Uma luta Muito difícil Ambos os jogadores Não estão fazendo Alteração na ordem Do trio Nem nos personagens Até porque Não há necessidade Está sendo muito difícil Muito disputado Então A mudança Ela só deve ser feita Quando Ambas Uma das partes Não está conseguindo Colocar o jogo A situação aí Muito apertada Ambos os jogadores Com praticamente A mesma quantidade De life Olha só Levou para o canto E o Adia Quase aplica Ali mais uma vez É muito top Esse combo Que ele realiza Da Angel Dos chutes A gente vê Que ele tem Uma habilidade Muito grande Para realizar Esse combo Porque Dificilmente Ele erra Pelo menos Assim Os chutes Ele erra A continuação Nem sempre Ele consegue Concluir Com o especial Mas A sequência De chutes Ali É muito difícil Ele errar E olha só Fez o Shai Em combo Levou o Jun Para o canto Tentando tirar O máximo De life Possível Olha aí Meus amigos Esse Jun Lindamente Quase conseguiu Finalizar Angel Porém Acabou tomando Um belo Chain combo Finalizado Com o especial Olha só Ele conseguiu Agora finalmente Tirar a Angel Porém Perdeu muito Life Chegou a perder Mais de 50% Do life E agora Finalmente A gente Temos aí A ficha Favorável Para o nosso Amigo Shijia E agora Jun Versus Jun Olha só Vamos ver Quem vai levar Melhor Shijia Levando o Jun De perfect Colocou no canto Conseguiu Ali aplicar o combo E finalizou Lindamente Não perdeu Praticamente Nada de life Foi quase De perfect E agora Situação complicada Para o Adia Vai ter que jogar Muito O Adia Que também É um jogador Que representa Com uma das melhores Shang face A gente não tem Muitas Shang face É um personagem Que não é muito Utilizado Também Está na categoria Daqueles personagens Que não é Para qualquer um Mas assim Os jogadores Que jogam Offline Muitos deles Jogam com Shang face É os Do online Que nem tanto Mas No offline Na Ásia Principalmente A gente tem Muitas Shang face Olha só Conseguiu Mais uma vez Aplicar O combo Da Shang face Finalizado Com o especial Colocou no canto Pressão muito grande Olha aí Fez o CID E a Shang face Passou por baixo Ali do CID Do Jun Que que é isso Meus amigos Shang face Com menos de 50% Do life Com muita dificuldade Ele finalmente Consegue tirar O Jun E agora Cris Orochi Versus Shang face Mais uma vez E ele continua Vindo pra cima Colocou no canto Pressão muito grande Olha só Tem uma facilidade Uma habilidade muito grande Pra realizar esse golpe Situação fica complicada Pra Shang face Tá com muito pouco life Shidia se posicionando Muito bem Mesmo estando na vantagem Ele vem pra cima Coloca pressão Olha aí Shidia ficou sem life Ele continuando pra cima E ele acabou Vencendo ali Na disputa aérea Fazendo sua terceira ficha 3x3 Meus amigos Que FT Sensacional Confesso pra vocês Mais uma vez Que eu Gostei bastante Desse jogador Chamado Shidia Um jogador De altíssimo nível Só lembrando Que é um jogador De Hong Kong E agora Ele fez uma alteração No trio Colocou o Cris Normal Não sei se ele esqueceu De escolher o Cris Orochi Ou se foi proposital Ele colocou ali O Cris mesmo E mais uma vez A gente vê Que a Angel Do Shidia Vai levando a vantagem Já tirou muito dano Do nosso amigo Aja Tudo indica aí Que essa Angel Vai conseguir levar Olha só No finalzinho Do life Ele não desiste Aplica ali O combo finalizado Com o especial Colocou no canto Pressão muito grande Que situação Complicada O Aja No finalzinho Da vida Tentando tirar O máximo de life Possível Porém Acabou perdendo Apenas com Um soquinho E o Shidia Mais uma vez Levou a Angel Situação favorável Para o Shidia Está com dois personagens E meio Precisa tirar o máximo De life possível Do Jun Mas Não está conseguindo O Aja está levando De perfect Olha só Colocou no canto Tentou fazer o combo O Aja Defendendo Muito bem Mais uma vez Os jogadores Vão para o meio De tela E ele Acaba perdendo Acabou trombando O golpe do Jun Com o soco Da Angel E Ele faz o combo Não hesita Em gastar as barras Aplica o combo Cancelou No especial Tentou aplicar O overhead Novamente Os jogadores Vão para o meio De tela Que situação Olha só Vai levar o Jun Com 50% Do life O Aja Não desiste Defende muito bem Conseguiu Aplicar o golpe Do Jun Ele está quase Igualando A situação Do life Já está Ficando Praticamente A mesma coisa E agora Ele leva Uma pressão Muito forte Com o C e D Shidia Tendo muita Dificuldade Para finalizar O Jun É capaz De ele perder Ainda o Chris Do jeito Que as coisas Estão Pode ser Que ele perca O personagem Olha aí Levou o golpe Foi para o meio De tela O tempo está Acabando E a gente Está indo Para 4 segundos E ele consegue Ali Depois de muito Sufoco Levar o Jun Acabou perdendo O life Inteiro Dessa vez Ele fez Uma alteração No trio Colocou o Jun Em último Agora que eu estou Reparando E vai ser Xiangfei Versus Jun Essa é uma luta Difícil Uma luta Complicada A Xiangfei É um personagem Que tem que fazer Um jogo Corpo a corpo Ela até tem Magia Mas não é Uma magia A longa distância Então ela é Obrigada A fazer um jogo Corpo a corpo Encostar No adversário O Xiangfei Já está Para encher A sua Quarta Barra Porém O Shidia Está se posicionando Muito bem Já tirou 50% Do life E agora O Adia Coloca uma Pressão Muito grande Ele teve A chance De fazer O combo Do Jun Não conseguiu E novamente A Xiangfei Vai para o Meditela Colocou no canto Aplica o combo Ele gasta A barra Para sair Da pressão E ele faz O Xiang Como lindíssimo Do Jun A situação Fica complicada Para a Xiangfei Ele arrisca O HSDM Não sei Como o Shidia Conseguiu escapar E ele finaliza Com o C&D Muito estranho Esse C&D Do Jun É extremamente Estranho Inclusive Não é um golpe Bom O C&D Do Jun É um golpe Bom No alto Mas Parado Não é um golpe Bom Ele demora Muito Para Para fazer O golpe O tempo Que ele leva Para aplicar O golpe Dá tempo Do adversário Punir Se ele tiver Com um personagem Que tem um golpe Muito rápido Ele consegue Punir Antes do Jun Aplicar o golpe Dele E agora A gente temos Mais uma vez Angel vs Angel Por incrível Que pareça Nosso amigo Shidia Conseguiu Virar o jogo Fazendo sua Quarta ficha 4x3 Desempatou O jogo Olha só Arriscou O especial Da Angel Na cara Larga Porém Ele conseguiu Defender E mais uma vez O Shidia Levou A Angel Do Aja As duas Últimas fichas Ele levou A Angel Sem muitas Dificuldades Olha só Colocou O Jun No canto Ele não Tem barras Para sair Da pressão Fez ali O overhead Da Angel Lindamente Olha só Fez o Shine combo E ele Não gasta As barras Faz apenas O combo Básico O Jun Esquivou ali De maneira Errada E ele Tentou Agarrar Olha só Que ele Arriscou Ali Fazer O SDM Foi muito Corajoso Agora E fazer Isso aí Porque Ele Gastou Todas as Barras Então Vamos admitir Que foi Corajoso Gastar Três Barras Assim É Muito Arriscado E agora A gente Temos O Shidia Levando De Strike Será que Vamos ter O primeiro 3x1 Da FT Agora Olha só Fez o Shine combo Tentou Cancelar Ali no Especial Não Conseguiu E mais Uma vez Ele aplica O combo Da Angel Dessa vez Ele não Perdoou Finalizou Com o DM Novamente Os jogadores Vão para o Meditela Pode ser Que a gente Tenha O primeiro 3x1 Da partida O Adia Tentando Finalizar E ele Consegue Tirar O Strike Por pouco Né Pelo menos Se perder Agora De Strike Não vai ser Mais Olha só Conseguiu Levar ali A Shang-Fei Né Tava tomando Uma pressão Muito grande Ali Das magias Da Shang-Fei Mas Ele conseguiu Levar E Fez aí A sua Quinta ficha Meus amigos É isso aí Se distanciando No placar Né O Shidia Fazendo sua Quinta ficha 5x3 Duas fichas De diferença Né Se você está vendo o vídeo Ainda não deixou o like Deixa o like E não esquece De comentar aí O que você achou Da FT Novamente A gente Temos aí Angel Versus Angel Vamos ver Quem vai levar Melhor Né Tá sendo uma luta Muito difícil Uma luta Muito disputada Temos aí Duas Angels Fortíssimas Né Já deu pra ver Que a do Do Shidia É uma Angel Muito forte Está praticamente No mesmo nível Da Angel Do Ad Né Sinceramente Acho que está no mesmo nível Não tem nem o que O que discutir E olha só Dessa vez está sendo Muito difícil Muito disputada Ambos os jogadores Com menos de 50% Do life Porém O Shidia está levando A vantagem E ele consegue Mais uma vez Levar a Angel Do nosso amigo Ad Eu quero aproveitar aqui Mandar um abraço E um salve Para o meu amigo Thiago Shiranui Né Muito obrigado Pelo seu apoio Obrigado por estar Sempre aí com a gente No canal Acompanhando os vídeos Deixando o like Né E comentando aí também Né Deixando aí nos comentários Muito obrigado Pela sua participação E obrigado a todos Também né Que colaboram aí Com a gente Com o nosso trabalho Você que quer também Que eu mande um abraço Para você aqui Durante o vídeo Deixa aí nos comentários É só você deixar lá Que eu anoto aqui E nas próximas FT's Eu menciono aqui O seu nome E mandando aí Um abraço Então quem quiser É só deixar lá Nos comentários E agora a gente Temos aí Cada qual aí No seu segundo Personagem Jun vs Jun Partida muito difícil Muito disputada Olha só Colocou no canto Aplicou ali Essa magia do Jun Que é muito boa Né E olha aí O Shidia não quer Gastar a sua barra Para sair da pressão E ele levanta ali Fazendo o especial Do Jun Quase que o Adia Escapa ali Né Ambos os jogadores Né Os dois jogadores Têm Tanto um A Angel Muito forte Como o Jun Muito forte Né Fica difícil de dizer Qual Jun aí É melhor E qual a Angel Né Os dois Têm Dois personagens Igual Muito forte Né São excelentes Personagens Incrivelmente Forte Né Praticamente No mesmo nível Tanto a Angel Como o Jun Dos dois Eu diria que é O mesmo nível E mais uma vez O Shidia Está na vantagem Né Ficha favorável Para ele Precisa se concentrar Ele consegue levar Olha só Esse combo aí Combo lindíssimo Da Shang-Fei Combo diferenciado Né E ele gasta As barras Para tomar pressão Não hesita Em gastar As suas barras Shang-Fei Colocou ali No canto Porém ele Conseguiu Sair da pressão Mesmo sem Gastar as suas Barras Já tirou Mais de 50% Do life Da Shang-Fei Ele continua Vindo para cima O Adia Não pode Gastar as suas Barras E olha só Que ele sai Ali do canto Arriscando O Horyuki Olha aí Que bela Finalização Do Jun Com o Seide Meus amigos O Shidia Fazendo sua Sexta ficha Disparando aí No placar Para três Fichas de Diferença Os jogadores aí Do Japão E de Taiwan Que se preparem Porque a gente Temos aí Mais um adversário De altíssimo nível Exclusivo aí Direto de Hong Kong E mais uma vez Angel vs Angel Essa está sendo Um round Muito difícil Um round Muito disputado Quem será Que vai levar Essa situação Complicada Dessa vez aí A Angel Do nosso amigo Adia Está na vantagem Está jogando Muito bem Agora Nas fichas Anteriores Eu acredito Que nas Duas ou três Fichas anteriores Deu para ver Que ele conseguiu Levar Ele Venceu A Angel Do nosso amigo Adia Porém Dessa vez Está sendo Diferente O Adia está Jogando bem Melhor Olha aí Ele aplica O Shai Combo Finaliza Com o especial Igualando A situação Do life A gente está Indo para 19 segundos E ele Novamente Aplica Um combo Lindíssimo Da Angel Que bela Virada Que recuperação Sensacional O round Estava totalmente A favor Do Adia Porém Ele acabou Tomando uma Virada Lindíssima Da Angel Do nosso amigo Shidia E agora Angel vs Jun Mais uma vez Olha só Colocou no canto Pressão muito grande Se ele entrar Com o combo Eu tenho certeza Que ele vai Fazer o especial Gastou a barra Ali para não Tomar pressão Do Jun Mais uma vez Foi para o Meditela Olha só O Adia Coloca a base Ali no Jun Quase conseguiu Finalizar E a Angel Ficou com um Pouquinho de Life Quando você Pula no alto Com a Angel Que você faz O soquinho fraco É É muito difícil De você Normalmente Vencer O soquinho fraco Dela tem uma prioridade Muito grande Então Quando você vai Disputar com a Angel Se você tiver Com outro personagem Dificilmente você ganha O soquinho fraco Dela tem Uma prioridade Muito grande E olha só Colocou no canto Tentou aplicar O golpe do Jun Não conseguiu Esse é um combo Que necessita De uma velocidade Muito grande E o Adia Faz ali O combo clássico Do Jun Finalizando ali Com o especial Tá tendo uma recuperação Muito boa também O Adia Olha só A situação do Life Ficou igual Ambos os jogadores Comendo de 50% Do Life Ele consegue Finalizar Com a rasteira E Vamos ver Agora Quem é que vai Levar essa ficha Será que o Shidia Vai fazer a sua Sétima ficha Ou o Adia Vai fazer a quarta Se aproximando Mais um pouco Do placar Lembrando que está Três fichas De diferença Não é bom Ele deixar o adversário Se distanciar muito Porque Quando ele se distancia Muito assim Acaba depois Sendo muito difícil Para Você acompanhar Olha só Ele conseguiu ali Levar o Jun Não perdeu o Life E novamente Os jogadores Vão para o meio de tela Tentou aproveitar O counter Não conseguiu Chris Orocha Com Quatro barras Colocou no canto Pressão muito grande Da Shang-Fei Olha só Fez o CID Ali no vento E a Shang-Fei Já está na vantagem Chris Orocha Com menos de 50% Do Life Ele aproveita Ali lindamente O counter Ali do Chris Bela ficha Aí Vitória Lindíssima Agora do Adia Lembrando que Quando você está Jogando com a Shang-Fei Também Contra a Shang-Fei Na verdade Você tem que tomar Muito cuidado Nos pulos Você não pode Pular muito adiantado Porque você Acaba caindo E tomando O Shine Combo Dos soquinhos Dela O Shine Combo Da Shang-Fei Não é dos melhores Mas Se você Souber aplicar Ali no tempo exato Ele acaba sendo Muito bom Vocês viram ali Que ele pulou Muito alto Muito adiantado Ali com o Chris Acabou caindo Ali e tomando O Shine Combo E mais uma vez Aí a gente tem Um round Muito difícil Angel vs Angel A gente vê que A Angel do Shidia Tá levando a vantagem Aplicou o combo Ali Foi pro meio De tela O Adia com menos De 50% Do life Colocou no canto Olha aí Mais uma vez Ele foi pro canto E o Shidia Conseguiu levar A Angel Como eu falei Ambos os jogadores Tem excelentes Angels As duas São muito fortes Não dá nem pra dizer Qual que é melhor Os dois jogadores Tem uma Angel Sensacional Uma Angel Fora do comum E olha só Mais uma vez O Jun Se saindo muito bem Conseguiu aplicar O Shine Combo E ele não perdoa Aplica ali O especial da Angel Já tirou aí Mais de 50% Do life do Jun Esse jogador Chamado Shidia A gente vê que Ele não é um jogador De economizar muita barra Não, hein Ele gasta mesmo Ele faz combo Finaliza com o especial Estoura break Ali, né Pode ver que Normalmente ele sempre Tá com zero barra Ali, né Porque ele não fica Guardando barras, né E inclusive Ele sabe utilizar Muito bem, né Mesmo ele gastando Elas todo Todo momento ali Mas ele aplica Muito bem, né Normalmente ele sempre Aplica em combos, né Ou no C e D Tem jogadores, né Muitos jogadores De time, na verdade Eles economizam Muito barra, né Eles acabam tomando Muita pressão no canto Né Pra não gastar as barras E Muitas vezes acabam É Perdendo aí O personagem, né Por não querer Gastar as barras, né Então Nem sempre compensa Você ficar nessa encolhe Aí De barra, né Olha só Aplicou o combo Lindíssimo Da Shagifei E ele vai finalizar Ali com o Horyuki Lembrando que Esse Horyuki Da Shagifei, né Quando ele é feito Com dois botões Você pode fazer Com o soco forte E o... Não Você faz com o soco fraco E o pé fraco Né Se você fizer o Horyuki Dessa maneira Ele acaba tirando Muito mais life, né Então Esse é um macetezinho aí, né Se caso alguém ainda Não sabia disso aí Está aí a dica Fazer o Horyuki Com os dois Acaba tirando mais life Só que o que que acontece Quando você faz O Horyuki dela Com o soco forte E o pé fraco, né São os botões de esquiva Então Muitas vezes Que você faz Com esses dois botões Você Ao invés dela fazer o Horyuki O boneco acaba Esquivando, né Então Tem um macete Para não acontecer isso Você faz o Horyuki Com os três Você vai fazer o Horyuki Com o soco fraco Pé fraco E o soco forte Né Aplica o Horyuki Com esses três botões Que De certeza aí Vai sair o Horyuki Né Esse foi um macete aí Uma dica que o meu amigo Híbrido Me ensinou Passou pra mim E agora a gente Temos aí Novamente Angel vs Angel A gente vê aí Que o Adia Aos poucos aí Ele está Se aproximando Do placar, né Fez a sua quinta Ficha 6x5 Estava perdendo aí Com três fichas De diferença E agora ele vem Se aproximando Aos poucos, hein Ele vem se aproximando E pode ser Que ele consiga Empatar o jogo Se empatar Vai ser um empate Sensacional Estava perdendo aí De três fichas De diferença A única coisa Que está me incomodando Na FT dos dois jogadores É só a questão Da música, né Do jogo Olha só Desde que começou A FT está a mesma música, né O mesmo tema É o tema da Da Angel, né Então Como eu sempre falei aqui Eu sou uma pessoa Que tem problemas Com a trilha sonora Dos jogos, né Pra mim A trilha sonora Do jogo Ela Ela afeta bastante Inclusive até Na minha jogabilidade Então Pra mim O tema Do jogo Ele tem muita interação Com o desempenho Do meu jogo Então eu curto bastante Os temas E Acaba ficando Eu fico incomodado Quando eu estou jogando Ou jogando Ou assistindo Algum FT Que fica se repetindo Sempre a mesma tela Sempre o mesmo tema Acaba enchendo o saco Eu não sei E como que tem alguns Alguns players Que não se incomodam Com isso Como eu falei Desde que começou A FT Que os dois jogadores Estão escolhendo Logo a Angel E está vindo Só o tema dela Com muita frequência Quando eu estou jogando Contra Quando eu estou jogando Contra Alguém, né O que eu faço? Normalmente Se sempre eu Que estiver escolhendo Primeiro E eu estiver já Enjoado do tema Aí começa, né Na seleção de personagens Aí eu fico esperando O adversário escolher Para vir o tema De outro boneco, né Então Como vocês podem ver Eu sou uma pessoa Que leva muito a sério, né A trilha sonora Ela é fundamental Nos jogos Pelo menos Para mim, né E eu acredito que não é Só para mim Para muitas pessoas, né Não é para menos que Na versão da Steam Tem até um macete aí Que você consegue Fazer uma alteração, né Trocar as músicas do jogo Eu não curto muito isso Né Eu não fiz isso Mas tem uma galera aí Que trocou os sons do jogo, né Eu prefiro manter A trilha sonora mesmo Aí do jogo A única música Da Coffee Web O único tema Que eu não gosto E todo mundo aqui Já sabe disso É o tema do Do trio do Andy, né O trio do Terry É um tema horrível, né Sinceramente A tela Eu não acho legal Aquela tela da praia A luz daquela tela É muito forte, né Então Não gosto da tela Não gosto da trilha sonora Mas Tirando Do trio do Terry, né O resto De todos os temas Eu acho bacana Eu gosto muito, né Desde que não fique repetindo O tempo inteiro E Olha só Eu falando aqui Igual a matraca O nosso amigo Shidia Fez aí Sua sétima ficha Sete a cinco Disparando aí Mais uma vez Para duas fichas De diferença É isso aí FT sensacional FT de altíssimo nível Como vocês podem ver Aqui é um canal Onde a gente procura Trazer sempre As melhores FT's Para vocês A gente nunca Ficou focado aqui Né Principalmente O Palio Costain E quantidade, tá Vocês podem reparar Que o Palio Costain Não é aquele Aquele cara De trazer dez FT's Aqui num dia Né Ele sempre traz Uma ou duas FT's ali Porque ele é uma pessoa Que prioriza a qualidade Então a gente procura Sempre trazer ali Vídeos Que são legais Para vocês terem uma noção Existem jogadores aí Que chegam até A pedir Para o Jogadores assim Asiáticos Amigo do Palio Que chegam a pedir Para ele postar FT's No canal dele Né E assim Ele assiste a FT antes Se ele não gostar da FT Ele não posta Tá Então o Palio Ele é uma pessoa Bem crítica Né Ele procura trazer sempre Conteúdos de boa qualidade Né Então Ele não posta Qualquer vídeo Aqui no canal Né Por isso que Isso é uma das coisas Que eu sempre admirei No canal dele Eu vejo que tem muitos canais Aí que postam Qualquer coisa Inventa nome de jogador Né Pega qualquer jogador aí Coloca o nome de outro Só para ganhar visualização Né Posta qualquer vídeo Só para Para ganhar Visualização Para ganhar Né Views Enfim Eu não acho que o foco De nenhum canal Você que tem canal no Youtube Né Que pretende fazer isso Não deixe que o seu foco Seja só quantidade Né E sim qualidade Eu garanto para você Que se você Focar na qualidade Você vai ter Um reconhecimento Muito maior E vamos ver Qual vai ser o desfecho Dessa ficha 7 a 5 Olha só Aplicou ali Lindamente Ali o especial Do Do Chris Orochi Especial que tira muito life Olha só Ele fez o shine combo Dessa vez aí O nosso amigo Shijia Preferiu ali Economizar as suas barras Né E ele continua colocando Aquela pressão Altíssima aí Com o Chris de C e D E olha só Essa finalização Agora que eu percebi Ele fez uma alteração no trio Colocou o Chris Orochi Em segundo E agora temos aí Chris Orochi Versus Xiangfei Ficha favorável Para o Shijia Olha só Teve a chance De aplicar o golpe Na Xiangfei Não conseguiu O Adia jogando Muito bem Colocou o Chris no canto Ele gasta a barra Para sair da pressão Round muito difícil O Chris Orochi Com menos de 50% Do life Continua vindo para cima Olha só Esse aproveitamento Lindíssimo ali Do counter Olha aí Arrascou o Roryuk Ali na cara Da Xiangfei Ele se defende muito bem E ele teve a chance De fazer o Xiangcombo ali Dava para ter feito O combo estourado Continua colocando Uma pressão muito grande Novamente Ele aproveitou o counter E olha só Esse Chris Orochi Passando o carro Aí meus amigos Por cima do Adia E o Shijia Mais uma vez Se distancia E muito aí No placar Fazendo sua Oitava ficha 8 a 5 E temos aí agora Uma alteração no trio O Adia Colocou agora O 7 Lembrando que ele tem Um 7 fortíssimo também E finalmente Houve uma alteração No tema Agora caiu o tema Do 7 Finalmente Ninguém aguentava mais O tema da Angel Até agora Vamos ver se Essa alteração No trio Vai fazer alguma diferença A gente vê Que muitas vezes Uma alteração Que o jogador faz Uma alteração Ou de um personagem Ou da ordem Do trio Normalmente É extremamente eficaz Uma alteração Acaba mudando Totalmente Às vezes Algumas vezes Você está jogando Com o adversário O cara pegou O seu jogo E dominou E só o fato De você colocar Um personagem Diferente Já equilibra Novamente A partida Vamos ver Se vai ser o caso Agora E dessa vez O Adia Entrou com o Ju Incorporado No round Está ajudando Muito bem Já levou um personagem Tirou mais de 50% Do life Do Chris Esse frenteado Do Chris É um golpe complicado Porque se o adversário Defender o golpe Ele tem Ele fica Ele tem muita facilidade Para punir O Chris Então O frenteado Do Chris É um golpe Que você tem que fazer Somente Quando você for fazer Com especial Quando você vai fazer Aquele combo Dela Que ela fica Fazendo os golpes Meia lua Frente B Próximo Do adversário Não vale a pena Você fazer Com frente A É melhor Apenas fazer O soco forte E já a magia Porque Esse frente A Ele não é tão bom Assim E olha só Ele conseguiu Fazer Mais uma ficha O Adia Fazendo sua sexta ficha 8x6 Incorporou o Jun Ali agora Foi um Jun Sensacional E se eu não me engano Foi Strike Eu acho que foi Strike Eu não reparei direito Mas eu acho que foi Um 3x1 Ali lindamente Dessa vez aí A gente vê que O Shidia Entrou mais concentrado Na partida Já tirou aí Quase 50% Do life Do Jun Olha aí Colocou no canto Pressão muito grande Com a Angel Tá se posicionando Muito bem Porém o Adia Não deixa barato Também Tá com um posicionamento Incrível Ambos os jogadores Tem um posicionamento Muito forte Outra característica Desses dois players É que eles não são Jogadores de ficar Inventando muita modinha Você vê que São dois jogadores Que jogam ali Com muita precisão Fazendo apenas O necessário Não ficam prolongando Muitos combos Inventando muita moda Os caras são bem Fieis ali Fazem apenas Apenas o básico Apenas o Necessário E olha só Dessa vez aí A Angel vai levando A vantagem E ele consegue Finalmente ali Tirar o Jun Teve um pouco De dificuldade Acabou perdendo Praticamente O life inteiro E agora Angel Verso 7 O Adia Muito esperto Só enchendo Barras Com 7 Foram pro Meio de tela A Angel Ganhando todas As disputas Aéreas Olha só De grão em grão A Angel Vai tirando Um pouquinho De life E ele colocou No canto Tentou aplicar O shine combo Não conseguiu E o Adia Só enchendo Barra Olha aí Mais uma vez Ele acabou De encher A sua segunda Barra Muito esperto A Angel Não quer morrer Meus amigos A Angel Não quer morrer De jeito nenhum Mesmo sem life Nosso amigo Shijia Lutando muito bem Dando bastante Trabalho Pro 7 Olha só Começou aí Fazendo a magia Do Chris Essa magia É muito boa Porém Se você fizer Ela também Errada Se torna Uma grande Farofada Olha só O Adia Não hesita Em gastar Barras Fez ali O especial Já finalizou Com mais um E olha só Esse 7 Conseguiu Levar o Chris Sem nenhuma Dificuldade Mostrando aí Que essa alteração Fez total Diferença Pode ser aí Que o Adia Faça agora Sua sétima Ficha Será que ele Vai empatar O jogo Mais uma vez Olha só Não hesita Em gastar As barras Fez o combo Já finalizando Ali Olha só Essa virada Espetacular Aí do Jun Colocou o 7 No canto E ele levanta Ali aplicando Esse golpe Do 7 Que é um golpe Muito bonito Olha só O 7 Passa o carro Por cima Do Jun A situação Ficou Difícil E ele ficou Sem life E o Adia Consegue fazer A sua sétima Ficha 8x7 Mais uma vez Ele vai se aproximando Do placar Estando aí agora A uma ficha De diferença Se você está vendo o vídeo E ainda não deixou o like Deixa o like A gente está indo aí Para o finalzinho Da FT Então se você ainda não Deixou o like Deixa o like E comenta aí também O que você achou Da FT Lembrando mais uma vez Pessoal Aqueles que quiserem Que eu mande um abraço Que eu mande um salve Durante o vídeo Deixa lá nos comentários Depois Algumas pessoas aí Me pediram isso E eu achei legal A ideia também Eu já mencionei aqui O nome de todos Aqueles que pediram E se mais alguém Aqui quiser Que eu mencione Que eu mande um salve Mande um abraço Deixa lá nos comentários Do vídeo Que no próximo vídeo Na próxima FT Eu mando aí Um abraço Para todos aqueles Que quiserem E agora a gente Temos Mais uma vez aí O Jun Do Adia Levando a vantagem Já tirou a Angel Novamente E 50% Do life Do Jun Do nosso amigo Shidia Olha só Colocou no canto Dava para ter finalizado Preferiu não gastar a barra E agora o Shidia Colocou no canto Tentou aplicar o Sheikomb E ele vem para cima E ele consegue agarrar Levou para o meio de tela Se é eu com o Jun Ali eu já tinha finalizado Eu já tinha gastado Ali o especial Já tinha finalizado Como eu falei Muitas vezes Nessa do cara Não querer finalizar logo É que ele acaba tomando Viradas inesperadas Então É melhor já finalizar logo E agora a responsabilidade Ficou toda aí Para o Chris Orochi Complicou aí para ele Vai ter que jogar muito Vai ter que jogar o fino Para conseguir virar Olha só Já está com medo De 50% do life Tentou fazer o Roryu Que arriscou duas vezes Olha aí Fez o Shine Combo Acabou tomando ali O Shine Combo Lindíssimo Do Jun E ele conseguiu vencer Mais uma vez Empatando o jogo Meus amigos É isso aí O Adia Empata o jogo Novamente Levou de strike Foi um 3x1 ali Espetacular ali Com o Jun Mais uma vez E agora O Shijia Fez mais uma alteração No trio Colocou agora A Fox Angel Jun E Fox Tirou o Chris Orochi Colocou a Fox Na minha opinião Não foi uma Uma má ideia Tirar o Chris Orochi Deu para ver ali Que ele já não está mais Conseguindo colocar Tanto jogo aí Com o Chris Dessa vez aí A Angel Passa o carro Por cima do Jun Colocou no canto Levando praticamente De perfect O Adia Se desesperou Fez o golpe Do Jun Ali no vento E Perdeu aí O personagem Quase de perfect Olha só Mais uma vez Tentou colocar A pressão ali Para cima da Angel O Shijia Arriscou o especial Ali Acabou trombando Temos mais um round aí Difícil Muito disputado Angel Versus 7 O 7 do Adia É um dos melhores Sets aí também Sem sombra de dúvidas Acho que Depois do Ace O 7 dele É o melhor Que tem Olha aí Colocou ela no canto E ele sai da pressão Ali muito bem Além de sair da pressão Ele ainda conseguiu Aplicar Um lindíssimo combo E a ficha Está favorável Para o nosso amigo Shijia Tudo indica Que ele vai fazer A sua nona ficha Se ganhar essa Vai para o match point E haja coração Meus amigos Que jogadores Sensacionais FT Lindíssima Eu confesso Para vocês Que eu amei Essa FT Lindamente Dois jogadores Sensacionais Jogam com personagens Muito diferenciados Personagens Extremamente justos Na minha opinião E eu confesso Que eu estou muito Satisfeito Com essa FT Foi uma FT Lindíssima E olha só O Shijia Acaba de se vingar Aí Descontou o strike Que ele levou Ali para o Jun Fez agora Um strike Lindíssimo De Angel E chegando aí No seu match point Meus amigos É isso aí Match point Se vencer essa Agora Ele leva A FT Se você está vendo o vídeo E ainda não deixou o like Deixa o like E não esquece de comentar aí O que você achou Da FT Meus amigos Se você também não é inscrito No canal Se inscreve Tem muitas pessoas Que acompanham né Os vídeos E não são inscritas Então se você não é inscrito Se inscreve no canal Também Ativa o sininho Para você não perder Os próximos vídeos Olha só A Angel começou muito bem Mais uma vez Tentou colocar a pressão Ali para cima do Jun E ele aplica ali O golpe do Jun Acabou passando direto Passando no vento E agora o Adia Conseguiu agarrar Estourou ali A defesa da Angel Não tem barras Para sair da pressão Ele continua vindo para cima E ele consegue Finalizar a Angel Tem alguns personagens né Que alguns golpes Acabam tendo mais Dificuldade Para pegar neles Por exemplo O golpe do Jun ali né Que ele faz o baixo cima A gente viu ali Que pelo Sprite da Angel né É mais difícil pegar nela né É que nem quando você vai enfrentar Um Baal da vida O Shoe né O Shin também São personagens ali Que você não consegue Aplicar todo tipo de combo né Acaba não pegando De acordo com o Sprite Do boneco né Então Isso acaba complicando bastante Né Inclusive quando você vai Enfrentar esses personagens Você precisa Analisar direitinho Olha só esse combo da Fox E ele leva Para o canto Faz o combo clássico Da Fox De duas barras E agora o 7 Com menos de 50% Do life A situação vai ficando Apertada aí Para o nosso amigo Aja Não pode mais perder Se ele perder Se ele perder essa O Shin Leva a FT E se ele ganhar Ele também vai para o match point Não entendi agora ali Por que ele fez aquele golpe Da Fox Se ele tivesse aplicado Outro CD Ele teria finalizado né E ó Nessa de não finalizar logo Olha a pressão Que ele está tomando aí Do 7 O Aja só enchendo barra ali né Ele quis finalizar ali De uma maneira diferenciada né Acabou não dando certo Era melhor já aplicar o CD Já teria finalizado logo Não teria permitido assim o 7 né Encher praticamente Mais uma barra né Olha só Arriscou O especial da Fox E a Shang-Fi consegue Defender ali Novamente eles vão Para o meio de tela O Aja é extremamente cauteloso Não pode mais perder Belo aproveitamento de counter Ele tentou fazer O que que esse cara está fazendo Meu filho Aplica o CD novamente Não fica arriscando Tentando fazer coisa nova não Nessa brincadeirinha Você pode tomar uma virada Olha só Shang-Fi agarrou Colocou no canto Pode tomar uma virada né E o Aja chegar no match point hein Foi querer brincar ali Em vez de aplicar o CD né Já colocar a Shang-Fi no canto Para depois pôr a pressão Olha só E ele levantou ali Arriscando o especial O Jun acabou ficando muito perto ali Levou o especial Novamente eles vão para o meio de tela E o Aja coloca uma pressão muito grande A situação do Life aí Já está ficando praticamente a mesma Olha só Ele continua vindo para cima Aplicou o combo Pode tomar uma virada Lindíssima de Shang-Fi Foi para o meio de tela E é um momento tenso Para ambos os jogadores E ele consegue Virar o jogo ainda O Aja fazendo sua nona ficha Na moral 9x9 Esse é aquele momento Que tanto os espectadores Como os jogadores né Ficam com o coração na mão Eu duvido uma pessoa Que joga uma FT10 E fica 9x9 Né Dizer que Não fica tenso ali né Não dá um pouco de nervosismo E agora Angel vs Angel A gente vê aí Que o Shijia vai levando a vantagem Já tirou 50% do Life né Da Angel e do Aja Olha só Aplicou o Shang-Comb mais uma vez Os dois jogadores aí Fazendo um jogo de meio de tela E agora o Aja vem para cima Tentou aplicar o combo Não conseguiu Não deu certo Olha aí Foram para o meio de tela Mais uma vez Tentou colocar no canto Que situação meus amigos Situação complicada Situação apertada O Aja tentando tirar o máximo de Life Ele possível né Mesmo no finalzinho Olha só Fez o Shijia em combo Está tendo uma recuperação Muito boa Já está praticamente aí Igualando né A questão dos Life E ele consegue Finalmente ali Tirar a Angel Depois de muita dificuldade né Teve uma dificuldade Absurda ali Muito grande E agora a gente Temos aí Angel vs 7 Ficha favorável Para o nosso amigo Shijia Olha só Colocou no canto Esse combo do 7 Tira uma quantidade de Life Absurda né O combo do 7 Tira muito HP Cada qual aí No seu segundo personagem Fox vs 7 Tenho certeza que Ambos os jogadores aí Estão com o coração na mão Quem perder essa Perde a FT Olha só Foram para o meio de tela Muito difícil Muito disputada Os dois jogadores aí Jogando muito bem Muito bem posicionado Olha só Vai vir o combo da Fox Levou para o canto E ele finaliza ali O combo Lindamente Esse combo de duas barras Da Fox Tira uma quantidade de Life Muito boa né Uma quantidade de Life Muito alta Meus amigos É isso aí Que FT Sensacional Haja coração Essas FT Que ficam 9x9 A gente tem que ter O coração muito forte né Para não ter um infarte aí Diante de uma FT Tão difícil dessa E olha só A Xiangfei coloca uma pressão Muito grande Ele farofa ali O Roryuk Essas farofas Podem custar muito caro A essa altura do campeonato Ele não pode mais Errar esses golpes Olha aí Xiangfei Não para quieta A Xiangfei Levou praticamente De perfecto Meus amigos Na moral Será que vamos ter Mais uma virada De Xiangfei Final clássico Agora final épico Xiangfei aí Versus Jun Olha aí Teve a chance De fazer o combo Não conseguiu A Xiangfei Do nosso amigo Ad Com 4 barras Praticamente O Shidia Não hesita Ali em gastar as barras Estourou ali no break Para não tomar pressão Belo aproveitamento De counter Colocou no canto E ele faz o overhead Olha só Esse combo da Xiangfei Lindamente O Jun com menos de 50% Do life O Ad Vem para cima Ele começa agora A reagir com o Jun No finalzinho Olha só O Ad Agora também Não economiza mais As barras Ambos os jogadores Aí no finalzinho Olha só Essa pressão Com a Xiangfei E ele escapa Sai da pressão Vai para o meio De tela Olha aí Meus amigos Quem será Que vai levar Essa aí Não é que o Ad Conseguiu levar Se saiu aí Vitorioso Na FT Fala sério É isso aí Na moral Lindamente Estão no nível Estão no nível dos demais Tanto do Waze Como do Nicolai Estão aí No nível Desses jogadores Uma coisa Que eu gostei Bastante É os personagens Que eles utilizam São personagens Sensacionais Personagens Maravilhosos Muito diferenciado A gente tem que admitir Que os dois players Jogam com personagens Muito difíceis De se dominar Angel Sete Fox Xiangfei Então o Jun Também O trio dos caras É um trio Diferenciado É um trio Que a gente Praticamente Não encontra Em lugar Nenhum Poucos jogadores Utilizam Esses personagens Quando muito Usam É um ou outro Ou é o Jun Ou é a Angel Mas os caras Escolherem os três Assim Isso é realmente Algo muito difícil Então a gente Tem que respeitar E tirar o nosso chapéu Para ambos Os jogadores FT sensacional É isso aí meus amigos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Deixa o like E não esquece De comentar O que você achou Beleza Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Valeu Fui